E aí, pessoal, vem do seu Promo Kids, chegou com um novo vídeo pra vocês, pessoal. O vídeo é de Minecraft, é de uma coisa que vocês curtem muito, é de uma coisa que vocês sentem muita saudade diariamente neste canal, deste YouTube. Jotinha, e... Lucky Block Shadow. E aí, galera? Lucky não. Saudade de vocês também. O que você tá fazendo aí? Sai de dentro de mim. Saudade. Sai de dentro de mim, sai, 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 sai. Sai. Sai daqui. Tá? Galera, hoje eu fiz um presente pro Jotinha. Eu trouxe um bolinho de banana pra ele. Jotinha, olha o banheiro... Nossa, você já comeu, véi? Você não esperou nenhum parabéns? A fomiga comeu, a fomiga, véi. Eu não esperava. Foi a fomiga, véi. Tira ela aí. Jotinha, Jotinha. Olha a fomiga aqui, ó. Deixa eu cheirar seu bapho aí. Faz aí. Vai, deixa eu ver. Cadê? Ai, 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 precisava me bater. Olha, a fomiga dominou o bolo. A fomiga tá roubando o bolo. Mata ela. Mata ela. Jotinha, você sabe com o que a gente vai batalhar hoje, Jotinha? Ui, um bicho gigante ali. Quem? Um Godzilla. Um Godzilla. A gente vai pegar esse Lucky Block especial pra batalhar com um Godzilla mecânico. Todo mecânico, véi. Todo mecânico de ferro poderoso. Sério, Jotinha? Sabe qual é o nome dele? Certo, meu querido. Godzilla Robótico. Não, o nome dele é Kirui. 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 Ele tem um nome único. Mas tem uma coisa aqui no vídeo de hoje. O que é o bolo da desonestidade? Da desonestidade, não. Da honestidade. Onde a gente troca um item por outro. É honesto. É o bolo da honestidade. Eu vou trocar o bolo da honestidade por, sei lá, véi. O bloco da honestidade. Aí sim, né? Item. É, ok. Você quer fazer o modelo? Você quer ser o modelo? Ou você vai tirar essa armadura aí? Preguíssimo. É o seguinte. A gente tem um bloco diamante por... Usa, 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 usa. Não, não usa, não, não usa, não. É uma espada muito forte. É a espada de Ghidorah, onde ela faz trovão e dá 500 de dano, né? Dá quantos de dano? Já tem. Você botou fogo na arena. Já tem. Precisava de... 504. Precisava botar um fogo na arena, já tinha? Precisava. Não precisava, véi. Ó, agora a arena foi embora. Eu pretendi para ir na rosa hoje. E a armadura de Ghidorah. Eu acho que é isso, né? Ghidorah, sei lá. Enfim, usa aí. É. Ó, você tá bonito. Você tá parecendo uma banana, hein? Ghidorah é um caju. Um caju? Um caju e uma melancia. A gente pensou no mesmo tipo de piada ou foi para o Zalmi? Não, é porque, óbvio, né? Caju, lógico que você vai pensando a piada de caju. Enfim, bota a armadura de volta aí. A gente vai trocar alguns itens por essa armadura. A gente tem um bolo, temos esponja. Esses são os itens que a gente tem que conseguir. Beacon. E o que é o outro item que tem aí? Uma Nether Star. Então, vamos começar a abrir. Vamos começar a abrir. O Lucky Block. O Jotinho já abriu quanto, Jotinho, antes de começar o vídeo? Abre dois. Ah, com dois você conseguiu essa armadura poderosa. Vamos ver se eu já consigo... Ah, roubou! Boa, Monquê. Meu Deus, boa não, roubou, Jotinho. Olha isso, piu, 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 piu. Ok, qualquer dia a gente vai batalhar com esses robôs aqui, viu? Você tá bem com eles aí, Jotinho? Tranquilão. Pega o capacete esquentador queimando fogo. Burning Helmets. Eu não sei como eu te falo isso. Como é que você fala isso? Fala o quê? Eita, explodi. Tá bom, vou falar então. Fala aí. Alô? Jotinho? Fala! Não, cadê você? Uma aranha gigante! Como é que eu não tive uma aranha gigante, véi? Então, eu tava preocupado, né? Eu falei, ué. Olha o aranha aqui. A aranha é contra as regras, tá? Estacionei ali. Ah, é? Oh, eu posso pegar aranha? Olha que bonitinho. Ela parece... Eu não alcanço não, ela é muito alta pra eu subir. O que é bonitinho? Eu? Obrigado, Jotinho. Não, tô falando dragão aqui. Dragão... Ah, tá, os dragãozinhos. Ah, por isso você se confundiu. Olha a vaca, ela só. Já tinha matado essa vaca, eu acho que ela dá sorte. É pra matar, Val. Não é pra dar um tapa nela. Tu acha que eu tenho o quê? Uma espada decantada, né? Sei lá, qualquer coisa. Você tem um arco. Usa o arco. Não, tô sem flecha. Aí. É, viu, carne. Igual a história do patinho, Diego. Botarro. Igual a história do patinho. Ó, Jelly Bean. E veio o outro cara aqui, Squirrels. Ok. Ô, eu tenho uma pergunta. Fala. Quais são os itens realistas? Peguei um cajado! Hã? Quais são os itens mesmo? É uma Nether Star, um diamante, um beacon. E algumas outras coisas. Eu preciso de ajuda, que tem um zumbi em cima de mim. Os goles estão me salvando. Valeu aí, golinhos. Ô, o que você conseguiu aí? Nada. Você conseguiu uma maçã dourada, foi? Meu Deus! Meu Deus! Precisava, velho. Eu vou matá-los. Eu vou invocar meu exército. O meu exército sagrado de zumbis que me protegerá de todo perigo. Que delícia? Oxê, galera, beleza? E aí, meu exército, Jelly Bean. Eu tenho uma flecha poderosa aqui, eu vou matar todo mundo. Ah, é? Vai lá, Jelly Bean, eu confio em você. Um peitoral de am... Que bosta! Que bosta! Eu queria conseguir diamante, Jotinha, pra poder... Nossa, menos preso de diamante. Menos preso de diamante. Tem uma madrugidora, eles estão chegando com aquele diamante. Meus zumbis estão me protegendo, olha isso. Meus zumbis estão batalhando com outros zumbis. Brinca! Meu exército de moto vivo. Oh, o sonho do minerador. Isso aqui faz uma mina, não é, Jelly Bean? Ô, Mun. Oi, fala. Quais são os itens mesmo? Um diamante, uma nédestara, um beacon. Eu esqueci o resto. Por quê? Você conseguiu o quê? O que você já teve? O que você conseguiu? Já tinha. Eu tenho um bloco, um beacon. É isso aí, Jotinha. Você conseguiu um beacon! Que armadura você conseguiu aí? Ah, um peitoral, velho. Ah, poderoso. Já tinha, já tá poderoso. Tô fraca, peraí. A gente vai botar um godzinho. Nós dois temos que tá forte. Um beacon e uma esponja. Eu consegui um ovo. De dragão. Oh, meu zumbi tá pegando fogo. Ah, tá de dia. Tá de dia, né? Ah, tá. Que porra, sim. Ô, Mun, quanto você é amiga minha assim? Uma porcentagem assim. Bastante. Você é meu melhor amigo. Sério? Eu te considero incrível. Uma pessoa... Fico feliz por isso, hein, galera. Ai, meu Deus! O que foi? O que você tá falando? Ah, só fui feliz por estar. Ah, você só queria saber mesmo. Obrigado, Mun. De nada, Jotinha. Vontade. Fica à vontade. Fico feliz. Ai! Cabeça de martelo! Meu Deus. Bolo! Bolo tá lá! Meu Deus, meu Deus. Eu tô tranquilão. Sai daqui, sai daqui. Cabeça de martelo. Eu não amo a boa com minha amiga. Beleza, boa é boa. Bolo é bom. Bolo a gente consegue pegar alguma coisa lá. Se eu não me engano. Bolo a gente consegue alguma coisa. Né? Consegue não. Consegue, tem bolo ali. Tem bolo. Acho que é o baú do meio que tem bolo. Aham, o bolo que você deu a porra. O bolo, eu consegui uma calça! Não sabia que tinha bolo. É, mas agora você sabe. Ó, ainda tem um bolo. Bolo, quanto que você é meu amigo? Hum? Quanto que você é meu amigo? Ah, um pouco. Ah, eu vou! Eu tô voando! Você tem certeza que você é pouco? A calça me faz voar! Ah, pouco mesmo. Ah, tudo bem, então. Ah, nada de importante. Não, eu quero sair muito. Se eu for muito, eu te dou. Toma, vai. Toma um bolinho. Eu sou uma pessoa boa. Legal. Toma um bolinho aí. Toma um bolinho. Olha aí, o que? Tá vendo? Porque você foi boa... Porque você foi boa de coração, tá vendo? Aham. O que você ganha? O que eu ganho? Um ovo de dragão. Tô zoando isso aqui. Obrigado, tia Altinha. Porque eu fui boa de meu coração, meu amor. Ó, a gente já tem dois índices. A gente tem a esponja e o beacon. Daí a gente usa aqui, né? O beacon tá aqui. A gente consegue o peitoral. Peitoral. E a esponja? Cadê a esponja? A gente vai morrer pra esse bicho tão feio. A gente vai morrer não, véi. Vai morrer não. A gente só precisa da espada. A gente precisa de um bloco de diamante. A gente não vai conseguir diamante pra fazer uma espada, véi. Não? Eita, bexiga. Vê se você morre pra eles. Vê se a espada é forte. Não, baú. Sai daí. O baú da honestidade. Tô tentando, tô tentando. Tô tentando. Você vai explodir o baú da honestidade. Eu já tô vendo. Eu já tô vendo. Ó, ó, ó. Olha eles me puxando. Tô começando a me puxar. Ó, tão me puxando. Tão me puxando. Sai. Sai de mim. Esses bichos me puxando aí. Eu não morro. Às vezes você morre. Você tá morrendo? Eita, bexiga. Ok, já tinha. Tá tendo invasão mutante no mundo de Minecraft. Eu não queria te avisar nada, não. Mas tem um bocado de arco por aqui de flecha. Ó, essa armadura dá um bocado de efeito. É impressão minha. Então, armadura... Não, não deu a impressão não. Eu tô com força, tô com speed, night vision. Tá com tudo? Ah, não. Só falta o capacete. Ué, não tô com essa poção não. Deve ser alguma poção que você pegou. Eu não peguei poção nenhuma. Que doido. Deve ter sido algum lock block que eu abri ou algo do tipo, né? Ó, eu só quero arrumar uma coisa. Só tem uma coisa que eu quero aqui. Diamante, velho. Eu nunca pedi diamante na minha vida. Eu tô pedindo diamante, velho. Eu quero diamante. Me dá um diamantezinho. Um diamante. Você conseguiu algum diamante pra ele? Não tem. Não tem. Nenhum? Não tem nenhum diamante, não. Ah, sim. Eu tenho uma calça de diamante cantada. Isso vale? Ah, sim. Tem que ser um bloco. Então é nove. Eu tenho um peitoral de diamante também. Aí dá mais que nove. Aí vale? Aí vale? Acho que dá pra roubar dessa forma, né? Roubar dessa forma, não. A gente tá sendo bom, entendeu? Bom. A gente tá sendo de boa, entendeu, Jati? Não. Não. Tá roubando pra mim. Tá roubando. Ô, eu diminuí a sensibilidade aqui. Meu mouse tá terrível no Minecraft. Agora é o seguinte. Só dá pra roubar se eu ganhar um pouquinho também. Ah! O que acontece se eu não te der um pouquinho? Não dá pra roubar, não? Ah! Não vou roubar! Não vou... Ah, vou sim, porque só me deu dois diamantes. Deixa pra lá. Vou roubar sim. Tá brincando com eles no meio, ele deu um tapa. Foi triste agora. Ah, quanto ovo de... Vou pegar um ovo pra botar na minha cabeça. Ah, tô com dois ovos na minha cabeça. Deixa eu ver quantos ovos eu consigo botar na minha cabeça. Jati, já tem. Será que eu consigo botar mais? Jati, olha quantos ovos eu tô com na minha cabeça. Eu quero mais! Passou um bicho voando aqui. Só eu, véi. É tu? Sabia? Ah, não, não, não sou eu não, não sou eu não, não sou eu não. Jati, eu tô fazendo aqui o recorde mundial de botar ovo na cabeça, acho que eu tô ganhada. Jati, olha pra mim. Cadê você? Vem para o da honestidade aqui. Tá aí, tá aí. Olha pra mim. O recorde mundial de empinar ovo na cabeça. Ganhei. Vou batalhar com Godzilla com esse ovo. Deixa eu parar isso aqui, hein. Eu não vou parar isso aqui, tá? Oh, caiu, tem um negócio aqui no chão, hein. Tem um negócio aqui no chão. O quê? É um capacete aqui no chão. Vou botar ele. Ah, eu tô dropando. Vou botar ele. Enfim, vamos lá, Jatinha. Aqui nós temos um bloco de diamante. Ei, você acaba se tá amarelo? Não deu um erro. Ah! Ai, meu Deus, véi. Tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Toma, Jatinha. Cadê? Tava aqui? Não, não tá aqui. Cadê? Tinha dois. É... Cadê? Eu vou ter que jogar fora? Ah, tem que me dar, então. Eu vou ter que te dar o meu? Não, esse... Se eu fico sem, você fica sem também, né? É, e você morre com um monte. Então tá, eu vou botar aqui no baú. Então é o seguinte, Jatinha. Eu tenho um ovo, eu não preciso... Eu peguei um baú, olha aí. Não! Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio. Então é o seguinte, vou pegar lá a espada, porque assim, galera, eu não tenho diamante, mas eu tenho o número equivalente a um diamante. Então não é bem roubar, né? Eu tô tentando subir aqui, mas tá difícil. Meu irmão, eu acho que esse ovo tá me tirando equilíbrio, Jatinha. Acho que eu tô muito pesada com esse ovo. Eu não consigo voar mais, ó. Eu não consigo voar, eu não tô conseguindo voar, velho. Antes eu consegui, hoje em dia eu não consigo mais, não. É, um queijo, a vida... Opa. Ó, eu consigo agora, boa. Então assim, aqui a gente vai pegar uma espada, porque eu tenho um peitoral, tenho duas, uma calça e dois diamantes. Ó, uma peitoral e uma calça, o peitoral tem quanto? Oito, né? Oito. Mais um diamante, nove. Sete. Sete. Falta mais um. Sete. Oito com sete. Oito com sete? Sim. Quinze. Quinze. Mais dois. Dezessete, ok? Hã? Aí falta... Aí falta quantos? Um diamante. Falta um diamante pra dar dezoito e pegar nove, nove, certo? Olha aí, olha o que eu botei aí agora. Entendeu? Não, calma aí, tira esse cavalo. Tira esse cavalo. Eu ia cortar mais sete. Aí presta atenção no seguinte. Hã? Faltou um diamante pra ter... Fazer dezoito, certo? É, pra ter o suficiente pra gente conseguir duas espadas. Então eu pego uma espada usada que tá no baú. Faz sentido? Não faz, não. Faz todo sentido. Então, galera, tão preparado pra batalhar com o Godzilla mecânico. Você tá preparado, Jotinha? Nossa, eu vou feio esse baú. Tá preparado pra batalhar com o Godzilla mecânico, Jotinha? Deixa eu trocar uma dúvida aqui, rapidão. Oi. Pegou o veneno? Não. Ah, que triste. Que veneno? Ele dá veneno? Nada não. Ele dá veneno? Não, o machado que eu achei no chão. Ok, então vambora, Jotinha. Vamos batalhar? Bora. Vamos lá. Eu vou entrar nessa arena. Vamos spawnar o Kiryu nessa arena. É o nome dele, velho. Vamos respeitar. Não é o Godzilla mecânico. É o Kiryu o nome dele. Vambora. Vou spawnar aqui, hein? Um, dois, três e... Vai, Kiryu! Meu Deus. É espada, eu acho que, né? Jotinha, tem que bater no pé dele, eu acho. É no pé? É no pé. É no pé, Jotinha! Pega no pé dele! Pega no pé dele! Cuidado pra ele não pisar em vocês. A gente tá com armadura muito forte e ele não tá conseguindo tirar dano. Ele tá conseguindo tirar dano de vocês de mim e ele não tá conseguindo, não. Não tá conseguindo tirar dano? Ele tem oito mil de vida, Jotinha. Um dia a gente chega lá. Pera aí. Um dia a gente chega lá. Eu tô cheio de ovos na coberta. Eu tô vendo. Ele tá perdendo vida ou não tá? Ele tá perdendo, porque a gente tá batendo nele? Ah, mas vai que ele tá regenerando. Não tá regenerando, não. A gente tá conseguindo. Vai na fé, Jotinha. Bate no pé. Eu não tô conseguindo mais chegar perto dele, não. Eu acho que ele tá bravo comigo. Acho que ele tá bravo comigo, Jotinha, que eu tô conseguindo mais chegar perto dele, não. Jotinha, comba ele. Comba ele, Jotinha. Comba ele. Eu tô tentando chegar no pé dele, mas ele não... Ele não me deixa chegar no pé dele! Você tá com chulé! Ele tá com chulé! Pega ele na porrada! Que bicho grande, véi! Meu irmão! Vai, Jotinha! Oh, acho que a espada é mais segura pra você tá tirando a vida dele. Oh, sabe o modo que a gente... A gente devia ter o modo de vida aqui pra gente ver quanto de vida que ele tá. Galera, ele já tava morrendo! Ele não tem 8 mil de vida! Ele tem 10 mil de vida! A gente tava matando ele, Jotinha. Só comba ele com a nossa espada do Giroda e soca a cara dele, Jotinha. Vai, 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 vai! Mata o querinho! Vai, 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 vai! Meu ovo ficou ali! Não matou sozinho, não! Ah, matou não? Então tu pegou os itens dele? Não, você pegou? O que você pegou? O que você pegou? O que ele dropou aí? Ou, o que ele dropou? Não, não, é sério! O que ele dropou? É sério, eu vou ficar... Mostra! O que que é isso? Um negócio de platino. A perna esquerda dele? A perna esquerda dele? Ele topou a perna esquerda dele! A cabeça dele! A cabeça dele! What? Que da hora! Ô, meus ovos ficaram tudo ali. Vou até pegar meus ovinhos ali. Ficou no cantinho. Galera, a gente tava matando ele, mas a gente não sabia que a gente tava matando ele. Caramba, Jotinha, a gente é muito massa! Ô, você tá tentando me acertar com a flecha? É uma impressão minha. Não. Tá tentando me acertar com a flecha? Já tem... Tá tentando, né? Você tá... Levou porrada. Pessoal, eu vou deixando esse vídeo de Like e Block Challenge por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa batalha contra o Kiryu. Comenta o que vocês acharam do Kiryu. Eu peguei uma afinidade com o Kiryu. Eu gostei dele. Então, deixa o seu Like aí embaixo que vem para o nosso canal. O canal Jotinha tá aqui na descrição. Até o próximo vídeo de Like e Block Challenge. Tchau! Tchau!